Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu, gente, parece... Olha aqui, que diferença! Mas enfim, gente, hoje é dia de fazer esse vídeo mostrando como colocar cílios postiço. Gente, vocês sabem que eu sou a doida, aquela pessoa que ama destacar o olho, principalmente os cílios. E esses cílios que eu coloquei hoje realmente é muito gigantes. Mas enfim, gente, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais chequeada da Lu e compartilhar com as pessoas que têm um amigo, um parente. Por quê? Porque, gente, eu quero chegar a mil inscritos. E para me chegar a mil inscritos, precisa ser compartilhado, pessoas precisam ser inscritas. Então, se você indicar uma amiga sua, já é uma pessoa a mais. Aí você indicar um parente, já é uma pessoa a mais. Se sua amiga indica a outra amiga, aí vai indo, gente. E aí vai crescendo o canal, eu vou trazendo mais informações e aí vai dar tudo certo. Tanto para mim, como para vocês. Bom, mas bora lá para as dicas. Então é isso. Eu vou fazer essa sombra. Vou mostrar para vocês passo a passo como é que eu fiz essa sombra. E aí eu vou colocar os cílios por X. Então é isso, pessoal. Primeiro eu vou passar o corretivo. Aqui, abaixo da sombra da sobrancelha. E que ajuda muito no acabamento da sobrancelha e no acabamento da sombra. E agora eu vou espalhar. Pronto, pessoal. Coloquei o corretivo, já espalhei. Aí agora eu vou na parte da sombra clara. Eu gosto de passar essa sombra clarinha por baixo. Aqui, ó. Aqui. Colocar e já volto. Coloquei a clara, agora eu vou vir com essa escura. Você espuma bem. Pronto, tá vendo? Espalha bem. Fica bem uniforme. Pronto. Fica bem escurinho. Movimento circular. Vai ficar, ué? Bem bonitinho. Aí, beleza. Você colocou. Agora, eu vou colocar o glitter. Esse é o glitter que eu vou usar, que eu já mostrei, que eu já usei ele aqui no vídeo, no canal. Daí, eu vou colocar ele. Aí, eu misturei com lime. Porque ele é bem... bem solto, né? Esse glitter. Aí, ó. Deposito. Vou depositando. Vai ficar, assim, brinqueçado, mas depois ele fica transparente. Depositando. Até aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Pessoal, coloquei o delineador. Esse delineador, olha. Agora, eu vou colocar... Agora, vamos por rímeos. Então... Vamos por cílios. É... Cadê, gente? Peraí, vou pegar. Essa é a cola, pessoal. Olha... A cola... Essa aqui é transparente. Então, ela vai... Ela é branca. Você coloca, parece que é branca. Mas ela vai ficar transparente. Também tem a opção de você comprar cola preta. Mas eu comprei essa transparente. Aí, você passa... Assim, ó. Você passa assim nos cílios. Ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Tá vendo? Onde vai ser a barrinha. Onde vai encaixar... No seu coço. Daí, gente, ó. Tá vendo? Cola. Aí, você... Deixa eu mostrar. Olha aí. Aí, você dá um só pra... Deixa secar um pouco. Eu não entendia isso. Porque deixa secar. Mas, realmente. Se você não deixar secar... Ela vai... Não vai conseguir grudar onde você quer. E quando você deixa secar... Assim que você coloca... Ela fica fixa lá onde você quer. Então, bora lá. Espera essa aqui. Já deu uma secadinha. Agora, vamos lá, pessoal. Ai, ai, ai. Vamos lá. Primeiro, você coloca no meio. Você encaixa no meio. Deixa eu saber. Deixa eu pegar direito. Aí, você encaixa no meio. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, você vai encaixar. Deixa eu pegar aqui o espelho melhor. Você encaixou no meio. Tá vendo? Aí, agora, você... Então, pessoal. Desculpa aí. Eu atrapalho com o espelho. Mas, enfim. Aí, você colocou no meio. Colou no meio. Aí, você puxa ele. Puxa ele, não. Você tenta encaixar aqui. Do lado. Tá vendo? Ó. Encaixou. Agora, você vai tentar encaixar atrás. Encaixar atrás. Tá vendo? Aqui, ó. Então, assim. Você coloca. Coloca cola. Deixa secar um pouquinho. Aí, depois, você vem com os cílios. Coloca no meio. Aí, depois, você vem. Cola aqui. Segura um pouco. Deixa secar. Colou. Aí, você vem aqui. E encaixa assim. Tá vendo? Aí, encaixou. Pronto. Colou. Aí. Tá vendo? Então, é assim. Eu vou pegar ele. Por causa do meu... Do meu... Do meu jeito de pegar o espelho. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui na mão. Ó. Aqui é a parte do olho, né? Aí, você coloca o meio. Aí, vai ficar a lateral solta. Aí, você encaixa na lateral. E, depois, que colou essa. Aí, encaixa essa. Aí, pronto. Aí, ela vai ficar encaixadinha. Tá vendo? Então, é assim, pessoal. Mas, o segredo é colocar cola. Esperar ela secar um pouco. E, daí, você vai encaixar. Tá bom? E, pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou cortar aquela parte que eu fiz com... Que eu fiquei olhando pro espelho. E, acabei esquecendo que eu tava gravando. Esquecimento. Mas, enfim, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês não... Não deu pra entender direito a minha explicação. Pode ir lá no meu... Arroba, Luciana, te ajuda. Daí, lá, diretamente. Eu faço um vídeo pra vocês. Bem mais curto. E mostrando detalhes de como colocar os cílios. Tá bom? Aí, eu coloco bem... Só faço só o vídeo dos cílios. Em vez da sombra. Só dos cílios postiços. Aí, vou encaixar. Aí, você... Aí, vou ensinar a encaixar aqui. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Pronto. Fim. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Não esqueçam, gente, do pedido que eu fiz no início do vídeo. Que eu quero chegar a mil inscritos. Então, não esqueçam de se inscrever. De falar pros seus colegas, de falar pros seus colegas, seus amigos, familiares. Se inscrever no canal. E eles também compartilhar com outras pessoas. Ativar o sininho para mais vídeos da Lu. Quanto mais visualizações, melhor. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. E alguma dúvida, pode ir lá no meu Instagram e perguntar pra mim que dúvida que tiveram. Aqui também. Pode postar aqui a dúvida que tiveram também. Mas lá eu posso deixar um vídeo curto pra você estar vendo como é que coloca os cílios. Tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.